O primeiro dos 15 itens da pauta é o projeto da senadora Anamélia, que estabelece o limite de 25% nos aditivos de obras e serviços da administração pública. Hoje o limite é de 50%, mas para a senadora é necessário baixar o teto para obrigar os administradores a terem um planejamento mais rigoroso, de forma a evitar gastos desnecessários para os cofres públicos. Também está na pauta, deve ser votado em turno suplementar, o projeto que cria a figura do principal condutor do automóvel, não necessariamente o proprietário, mas a pessoa que será registrada nos departamentos estaduais de trânsito e que será automaticamente a responsável natural por todas as infrações e multas atribuídas ao veículo. Deve ser lido também o relatório do senador Álvaro Dias sobre a indicação do advogado paranaense Luiz Edson Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal. O relatório é favorável. Com isso, na semana que vem está prevista a sabatina do indicado. Ele será ouvido pelos senadores, o advogado paranaense Luiz Edson Fachin. Em seguida haverá a votação que pela primeira vez na Comissão de Constituição e Justiça será eletrônica para um indicado.